Espeta, 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 espeta daí! Esse cara é grosso, meu amigo, ele nem solta. Foi, 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 foi! Fantástico e dois gols, é importante aumentar. Olha que bela chegada da defesa! Ele procura espaço para cruzar. Espeta, bonitão, espeta! Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Quem sabe agora vai dar. Você pode reclamar do goleiro, se for na bola, se não for, se preparar, se for nela, mas o fato é que o mérito é quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Fim, 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 fim.